O produto interno americano recuou 0,9% nesse trimestre, é o segundo trimestre consecutivo de queda do PIB dos Estados Unidos, o que coloca, então, de fato, os Estados Unidos numa recessão técnica, independente do que o Jerome Powell ou qualquer político vai falar para você aí, os Estados Unidos estão numa recessão técnica sim, isso é péssimo para os mercados tradicionais, então, consequentemente, para o Bitcoin. Lembrando que hoje, se não me engano, às 5 horas da tarde, vai ter a divulgação dos resultados das principais empresas americanas, como a Apple e também a Amazon, então, a minha expectativa é que esses resultados sejam ruins, porque algumas empresas, como a Best Buy lá nos Estados Unidos, já divulgou também que os resultados aí, em termos de lucratividade, estão muito baixos, então, possivelmente, a Amazon não vai escapar aí. As pessoas também, na minha opinião, estão menos interessadas em comprar com as altas aí de tudo, estão menos interessadas em comprar iPhone, então, acho que as pessoas estão preocupadas com o gás, com a gasolina e também com comida, pessoal, então, para mim, os resultados das empresas vão ser ruins também, é o que eu estou acreditando, tá? Isso coloca o macro aí, realmente, numa situação bastante bearish aí para os próximos meses, tem que estar ciente de onde a gente está aqui agora, inflação, acho que vai ser difícil de diminuir muito, tá bom? Mas, enfim, vamos ter que acompanhar os próximos momentos aí, ver o que vai acontecer, tá, galera? Então, macro bearish aqui, vou comentar sobre o sentimento do Bitcoin, que está interessante o Bitcoin, então, está se mantendo acima dos 23 mil dólares aqui agora, nesse momento, vamos falar sobre isso, então, vamos começar aqui a análise, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, se você está acompanhando o canal há mais tempo, gosta dos conteúdos, se inscreva se você não está inscrito para acompanhar aqui as análises, ative as notificações, porque o YouTube, às vezes, não avisa aí para você sobre as notificações, mas se você quiser receber de primeira mão aqui os vídeos, quando eu solto no canal, participe aqui do canal de alertas do Telegram, está o link aqui abaixo da descrição, também tem um grupo, se você quiser discutir quantas pessoas estão nesse mercado, tem um grupo Telegram com mais de 9.500 pessoas também, tá, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, de novo aqui, ó, na região dos 23 mil dólares, uma região importantíssima de resistência, como vocês sabem bem, tá, então, aqui essa região dos 23 é a região de Fibonacci, né, que eu comentei para vocês, 0,382 dessa região aqui, tá, fiquem ciente disso aqui, é uma região de extrema resistência, como vocês sabem, tá, a gente teve dificuldade, passou um pouquinho aqui e não conseguiu se manter acima dessa região, tá, obviamente que a gente tem aqui agora a oportunidade de fazer esse pivô de alta aqui para o Bitcoin, né, tem que estar ciente disso aqui, é uma oportunidade interessante, se o Bitcoin fizer isso aqui, tá, seria muito, muito bom mesmo, né, é, por enquanto, pessoal, tá, não estou acreditando muito nisso, apesar de cada dois sentimentos estarem excelentes aí, tá, estão realmente muito bons, vou comentar para vocês aqui sobre isso também, tá, então, região de forte resistência aqui com um candle aqui de certa, um candle de decisão aqui também no diário, tá, pessoal, esse candle mostra para mim aqui bastante indecisão, né, esse tipo de candle aqui, tá, então, fiquem de olho, vamos baixar o tempo gráfico aqui, dar uma olhada no 4 horas, é interessante de olhar, então, o que acontece aqui, pessoal, ó, para o Bitcoin, nessa região que está, né, quem está buscando aqui fazer entrada nesse momento, né, pô, quero comprar Bitcoin nessa região, beleza, cara, não tem problema nenhum, só que é o seguinte, né, essa é, a questão é o seguinte, ó, se você quiser comprar Bitcoin nessa região, você vai ter que colocar o seu stop aqui abaixo dessa região dos 20.700 dólares, né, então, a gente tem um stop aqui de quase 11% quem quiser comprar nessa região aqui dessa resistência, tá, então, você tem que estar ciente de, de, que está comprando uma região de resistência com um stop extremamente longo, tá, então, tem que moderar com a alavancagem e a mão, não dá para entrar aqui agora, né, com tudo, né, então, essa é a questão aí, tá, só que se assim, ó, se a gente conseguir romper isso aqui, né, e fazer esse pivô de alta para o Bitcoin, né, existe uma oportunidade bem grande também, né, aqui, ó, só se a gente conseguir fazer esse pivô, primeiro alvo aqui já daria 5% aqui, retestar esse topo, né, e depois aqui, mais ou menos, o alvo seria na região dos 27.500 aqui, ó, daria 20% aqui de ganho, né, só vou mostrar para vocês esse pivô aqui, ó, tá, então, seria isso aqui, ó, pessoal, primeiro alvo, projeção de Fibonacci, aqui, eu vou arrastar essa região dos 3.2 aqui para cima, ó, essa é a projeção que a gente faz, tá, então, aqui, ó, vou arrastar aqui para esse topo aqui, ó, tá aqui, então, o Bitcoin poderia buscar a região dos 27.500, tá, então, essa é toda a oportunidade para o Bitcoin, né, então, daria aqui, mais ou menos, um risco retorno, né, interessante, tá, vamos ver aqui, então, seria mais ou menos isso aqui, ó, pessoal, vamos botar aqui, ó, long position aqui, se a gente entrar aqui, stop aqui abaixo, alvo aqui final seria aqui na região, daria um risco retorno aqui de quase, né, quase 2 para 1, tá, só aqui, de novo, pessoal, stop longo, né, stop é longo aqui e com cenário macro aí tem que tomar cuidado, tá, eu acho que, é, complicadinho, tá, eu acho que se o Bitcoin é a oportunidade de retrair mais aqui, eu acho que daí sim eu vou ficar interessado em fazer compras, eu vou comentar para vocês aqui em tempos gráficos menores também que eu estou de olho, tá, mas essa região aqui não me deixa tão interessado em comprar assim, tá, eu acho que é uma região um pouco complicada, de indecisão aqui do mercado, e eu acho que é o momento que você também pode ficar de fora, né, eu acho que não é um problema de ficar de fora aqui nessa região também, tá, para shortar está complicado, como vocês podem ver aqui, a gente está vendo, né, o long short ratio caindo, despencando, com o P3 subindo aqui nesse momento, aqui, exato nesse momento aqui subindo de novo, com o long short ratio caindo aqui, o pessoal interessado em shortar o Bitcoin, tá, é, então essa é a questão, aí esse P500 aqui, ó, está dando uma, uma, né, está bem confuso também aqui, ó, pessoal, né, sobe e desce, né, retestou aqui essas regiões embaixo, já subiu com tudo, tá, bem provável que está acontecendo também lá, aqui o Mini Futuros, né, deve ter muita manipulação do mercado Futuros lá, todo mundo querendo shortar a SP500, com isso o mercado dá essa subida para poder liquidar e estopar o pessoal, tá, me parece que isso está acontecendo, a SPX aqui a gente tem gaps abaixo, fiquem cientes daqui esses gaps até a região dos 3.900, tá, então tem que tomar cuidado aí, né, se a gente perder essa região aqui dos 3.900, 4.000 pontos aqui, ó, essa região aqui a gente pode vir testar esses gaps mais aqui abaixo, e Bitcoin pode dar mais andada, tá, então basicamente é isso, se a gente fizer esse pivô aqui agora, né, conseguir ficar acima aqui dessa região dos 4.050 aqui mais ou menos, pessoal, mostrar a força, a SPX pode sim vir aqui subir para estopar essa galera aqui, tem muito stop nessa região aqui, tá, região dos 4.200, então pode ser que a SP500 venha aqui pegar e estopar essa galera aqui, até puxar aqui o gráfico de, vamos puxar aqui a SP500 com tempo gráfico um pouco maior aqui, vou dar uma olhada aqui, ó, essa região, nessa última pernada aqui, vou dar uma olhada aqui, região essa aqui de Fibonacci, olha só, ó, ela pode vir aqui testar essa região dos 4.250 pontos aqui, né, antes de continuar mais queda, tá, então isso aqui poderia acontecer e tem muitos top que vai estar aqui com certeza aí nessa região, então, existe manipulação também no mercado futuro lá da SP500, tá, pessoal, não acompanho tão de perto aí, eu quero ver se consigo até trazer isso para vocês aqui no canal, tem até um site que tem análise aí de indicadores de sentimento da SP500, quero ver se eu trago mais isso para o canal aqui, para me ajudar com meus trades também para o Bitcoin, tá, são várias forças aí para o mercado, para o Bitcoin, né, pessoal, a gente tem manipulação no mercado futuro do Bitcoin, tem também o mercado lá, mercados tradicionais que impactam, tá, são vários pontos aí que a gente tem que ficar de olho, tá bom, então aqui, pessoal, nesse momento o Bitcoin, tá, aqui eu estou fazendo aqui agora, observando, vamos puxar aqui o tempo gráfico de uma hora aqui agora, nesse momento a gente está rompendo esse canal para cima, vamos ver aqui, ó, tá, ó, se o Bitcoin romper aqui, está formando esse triângulo aqui, né, e eu estava com a expectativa do Bitcoin formar esse canalzinho aqui, tá, pessoal, então, para mim, se a gente tiver força aqui de romper essas regiões aqui, aqui, ó, dos 23 mil e 500, a gente pode sim vir testar, voltar a retestar aqui regiões, regiões aqui acima, aqui a região dos 24 mil e 300, tá, o sentimento está dando condições para isso, tá, e as pequenas também, por enquanto, está dando condições, tá, é a questão toda que eu falei para vocês, tá, risco retorno, stop longo, tem que estar ciente disso aí, se quiser comprar nessa região, tá bom, minha expectativa é ver o Bitcoin formando aqui esse canal, né, por enquanto aqui não está tomando forma, né, está na live mostrando para vocês sobre isso, aqui também, tá, galera, então, eu acho que em relação ao Bitcoin é isso, tá, eu acho que shortar nessa região aqui com o sentimento do jeito que está, está um pouquinho difícil, eu acho que tem que tomar cuidado com shorts aí também, nessa região, tá, em termos de short aqui, quem quiser shortar tem que avaliar aqui o stop, na minha opinião, vou puxar aqui também, ó, quem quiser shortar nessa região tem que estar ciente que o stop tem que estar aqui, ó, acima dessa região, seria o stop aqui de 5%, tá, idealmente aqui acima dos 25, já daria aqui um 7.3, mas acho que aqui já seria um stop, tecnicamente que já está ok, tá bom, 5%, e tem um retorno aqui que poderia o Bitcoin vir testar, regiões aqui mais ou menos aí, ó, dos 22, 21.500, poderia voltar a testar, que daria aqui para mim um risco retorno de 1 para 1, tá, o stop é menor, tá bom, pessoal, então acho que vai depender muito da SP500 aqui agora, né, vamos dar uma olhadinha também no índice do dólar, que agora aqui está, está nesse padrão aqui, ó, esse padrão cone, né, pessoal, vocês já sabem que desse padrão, conhecem ele, é um padrão de reversão, né, a gente tem uma queda aqui, ó, tem um padrão de reversão dessa queda, esse cone aí, tá, tem que tomar cuidado, né, tem que tomar cuidado aqui, porque esse padrão, esse padrão que geralmente ele rompe para cima, tá, pessoal, aqui, ó, começa a fazer isso aqui, ó, é uma decisão, ele geralmente acaba rompendo para cima, tem que tomar cuidado, tá, em relação a isso, para mim, o que está acontecendo aqui agora, tá, tem duas hipóteses aqui, tá, ou o mercado já precificou, a, essa, essa queda aí da, da, né, o PIB dos Estados Unidos, né, todo esse cenário macro já foi precificado, e a gente vai dar uma respirada, tá, ou é manipulação do mercado futuros aí, tá, olha exatamente para vocês, não sei o que dizer, eu acho que manipulação do mercado futuros tem, com certeza, tá, e se isso for o caso, a gente vai dar uma respirada só para poder estopar e liquidar, essa galera antes de continuar essa queda, que eu acho que é o cenário mais provável, na minha, no meu entendimento aqui, na minha opinião, tá, é, que a gente dê uma estopada nesses shorts aí, nesses, na galera que está querendo ganhar dinheiro fácil do mercado, tá, e depois continuar essa queda, é o que eu estou acreditando, tá bom, mas se o Bitcoin mostrar força de fato aqui, ó, e fazer esse pivô, esse pivô aqui nessa região dos 23, 24, 24, galera, daí a gente pode buscar esses alvos aqui dos 27.500, tá, é, eu não vou pagar para ver, vou aguardar aqui um pouco mais, tá, se retrair, eu posso até buscar de fazer compras aí, dependendo como vai estar o sentimento, eu atualizo vocês aí, ao longo das próximas horas aí também no Telegram, tá galera, então eu acho que basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui, agora, tá, é, não tem muito mais que eu posso dizer, ah, lembrando aí também que a PrimeSBT está apoiando o meu canal, a partir de, né, dois dias atrás aí, então, se você não tem uma conta aí na PrimeSBT, né, vai aqui, se você tem experiência no mercado futuro, tá, desce aqui, no link, ah, aqui abaixo da descrição, o comentário é fixado, que isso a conta é muito rápido aí, você pode, ah, começar a operar muito rapidamente, rápido aí na SP500, na PrimeSBT, desculpa, é, muito simples de você criar essas ordens aí também, tem um tutorial no canal, e se você tiver a dificuldade para conseguir seus bônus aí, tá, o bônus aqui do canal, é, manda mensagem para mim, tá, faça o depósito, manda mensagem para mim, que eu entro em contato com o pessoal lá, para poder ver certinho aí, tá bom, então, basicamente é isso que eu tenho para vocês, galera, não esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, qualquer novidade, volto aí para vocês, já estou me sentindo melhor da saúde aí, com menos tosse, tá, ainda não 100%, mas já estou conseguindo me sentir um pouquinho melhor, tá bom, então, volta a qualquer momento aí, um abraço, a gente se vê. E aí 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 Obrigado.